Pessoal, a 3ª Estrada está partindo para mais uma aventura Olha só, essa é a minha única mala Mentira Acompanhe a gente aí nos canais Que a gente vai informando para vocês E o nosso destino final é surpresa, tá? Beijo! Aí amigos estradeiros, estamos na MG298 Sentido Pozo Alegre Estrada ruim, cheio de buraco Por isso que estão vendo o filme tremendo aí Chovendo, bastante caminhão Então é um trecho que está levando mais tempo do que eu pensava Mas vamos em frente, até mais! Você que é aventureiro e gosta de conhecer o Brasil Vem com a gente nessa aventura Vem tomar um café da tarde conosco nessa paisagem maravilhosa aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.